E aí, moças a Deus, meu Deus, e dessa vez estamos aqui de volta no canal pra fazer mais um vídeo de Megamon No vídeo que saiu ontem, eu mostrei pra vocês o Regigigas que tá ali em cima Se você não viu, volta no vídeo aí na playlist do Megamon Que inclusive eu queria uma playlist, dá uma conferida lá Volta o vídeo, assiste o vídeo aí do Regigigas E hoje, galera, a gente vai fazer algumas evoluções Porque estamos no level 40, a evolução libera no level 36 Então é muito bom, a gente vai ter Charizard, vai ter Scizor, vai ter Magmortar, vai ter Noibet Noivern, vai ter altos Pokémons aí, muito bons, que vão, com certeza, ajudar a gente bastante Neste capítulo 8 que a gente vai fazer no vídeo de hoje Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se for inscrito E bora lá, eu já ia dizer, me despedir aqui de vocês E bora ver as evoluções, como é que vai rolar e como é que vai ficar de força o nosso time Então vamos começar aqui justamente por ele, o querido que eu não queria evoluir Charminha, eu não queria evoluir, porque você sabe que ele é o meu Pokémon favorito, velho Vambora, vamos lá, evolução, Charminha para Charizard A evolução eu sempre acho muito bonita, velho Vamos até assistir ela aqui, não vou nem pular ela Acho muito, muito lindo Os caras capricharam muito, velho, na evolução Na animação aí da evolução Perfeito, temos o Charizard, que também foi pra quase 10k de poder Interessante que mesmo evoluindo, ele não consegue aí passar o queridíssimo O rest de gigas dançarino, né cara, que ele tem 11k de poder O Gengar aí com 9 e 200 E o Charizard também não chega a passar o Gengar, cara, agora que eu reparei Ele não chega a passar o Gengar Então vamos lá, temos ainda o nosso querido Scyther pra evoluir Então já vamos evoluir ele também pra Cesar Que vocês me falaram que o Cesar era muito bom Então, e tipo, eu tô vendo que ele realmente, o Scyther já era muito bom Então vamos ver se o Cesar continua sendo tão bom quanto o Scyther Acredito que sim, né, não ia fazer a evolução e ele ficar pior, né Só que ele fica aqui somente com 8k de poder, né Ele não é tão forte assim Vamos lá, Magmortar também Magmar, já vou evoluir pra Magmortar Por mais que o Magmortar é um Pokémon que a gente vai acabar aí Deixando de lado, de certo modo Aí, porque eu não queria repetir os tipos E andar a pegar vários tipos diferentes Tendo montar um time extremamente competitivo E balanceado, ter dois Pokémons de fogo Aí, eu não acho tão legal Porque se... Quer dizer, agora que o Charizard evoluiu Eu não sei se vai curtir o meu time Né, mas vamos lá Temos você também que dá pra evoluir pra Noivern Né, eu não estava utilizando você ainda Lembrando ainda que o Noivern é o Pokémon destaque Do mês de setembro aqui no Megamon Então se você começou a jogar logo no começo do mês E tá fazendo os logins certinho Coisa que eu não fiz Porque eu demoro Vacilei uns dias aí Uns bons dias pra entrar Tipo, 17 E... É... Ele ajuda bastante, com certeza Vai ajudar bastante, com toda certeza E ele, inclusive, é o meu único Pokémon Que está no Haro mais dois, né É o único que... É que eu tinha recurso Eu me empolguei pra upar e upei ele Por isso Por isso que ele tá nesse ranking, né Temos ainda aqui o queridíssimo Scyther Que tá... Scyther, não Os Atos Que tá travado no... No... No comum, né, cara Pô, eu devia botar ele aí no level mais alto, velho Deveria Eu vou até fazer o Greninja Dá pra fazer altas evoluções aqui Mas eu vou focar aqui rapidão nos... No... Nos Atos Porque vocês também tinham me falado Que os Atos eram muito bons Então eu vou tentar aqui pegar os recursos Aí que faltam pra upar ele, cara Tomara que sobra energia Pra gente fazer o capítulo 8 também, né Beleza Porque eu realmente... Eu queria usar ele, cara Eu queria mesmo usar os Atos Pô, faltam dois Acho que a gente vai ficar sem energia, hein A gente não vai chegar a ter tanta energia Beleza Acho que subiu pra 5 mil de poder, né Aqui a gente já pode fazer mais uma... Level up Beleza Tá, ele travou aqui Perfeito Ele tá em 6 mil de poder, né Não é tanto assim, não Mas beleza Fechou É... Já tá um pouquinho melhor agora 6 mil de poder Eu já fico um pouco mais aliviado Quanto a você Ele não chega ainda a ser tão bom Pra... Substituir alguém, né O mínimo aqui é 7 mil Pra... Considerando os meus mais fortes Então também temos ainda Você que daria pra talvez evoluir Mas eu não tenho você upado, né E eu também não tô afim de Gastar a estamina agora Fazendo o level up É... O breakdown de vocês O breakthrough, né Eu quero tentar Aí fechar o capítulo 8 Então vamos só aproveitar aqui E pegar algumas coisas Que ficaram pra trás Do vídeo anterior Que eu gravei E eu não coletei aqui Os recursos Que era de fechar aqui Capítulos normais, né Capítulo 7 Beleza Ter 80 pokémons Maravilha Perfeito Aqui no draw Também temos Alguns draws De graça Tem até um ali De... Com desconto, né Deixa eu pegar esse Energy Core aqui Ó, esse aqui eu vou fazer, velho Temos aí O que que veio? Vem o Fantumbe Tá Não é tão bom, né Mas a gente tem também ainda 60 draws Que a gente vai fazer também E agora? Eu vou fazer agora, velho Ah, não tem um espaço A gente precisa fazer Outra coisa primeiro, cara Deixa eu fazer aqui rapidão Isso que precisa ser feito Deixa eu abrir aqui Um de vocês rapidão E deixa eu ir descendo aqui, ó Você Na questão de estrelas Tá Não tem Porque ele já tá em 6 estrelas Tá vendo, Nidoran? Deixa eu ver Você aqui tem Sobrando? Não Cragonal Também não tem Deixa eu ver aqui Quem é que teria Opção pra poder Upar as estrelas, né? Krogank Krogank tem recurso aqui, ó Então já vamos upar ele aqui Ó, vamos fazer uma Enhancer de estrelas E a gente pega e faz Aproveita pra fazer espaço, né? Isso é muito bom Aqui, ó Clefa Temos duas Clefas Vamos selecionar uma aqui Ela vai pra 3 estrelas Lembrando que o jogo Vai até 12 estrelas, né? Dá pra Upar bastante, né? E demora até botar em 12 estrelas Com toda certeza Desce aqui mais um pouquinho Temos aqui, ó Shinx Que a gente pegou até no vídeo passado Um deles a gente pegou Na captura selvagem, né? Perfeito Temos aqui, ó Koffing Também temos um Koffing Que a gente pegou O Fantomb Que a gente também pegou No vídeo passado Nossa, temos altos Fantomb Então já Faz uma enhança dele aqui Eu sei que eu podia ir Pelos IVs dos meus Fantomb Pra ver certinho Qual que seria mais A pena valer, né? Mas a gente faz isso Depois, de qualquer forma Vai ter que gastar Igual Então não muda Muita coisa assim E também é um Pokémon Ranking B, né? Então dificilmente A gente vai estar usando ele Realmente Aqui Temos, não Litel não Tem aqui, ó Você A gente tem aqui Um Bell Sprout Temos aqui, ó Chicorita, né? Que eu tinha comentado Com vocês no vídeo passado Que eu tinha pego ela Beleza Vamos lá Um Enhancer dela aqui De estrelas Perfeito Tem aqui, ó O Wismur Também dá pra fazer Um Enhancer Assim a gente aproveita E faz um espaço, né? Pra Totodile Cara, Totodile Eu lembro que tinha alguns Aí, ó Dá pra fazer Quase que Três estrelas Botar Aqui a próxima Precisa de dois já, né? Precisa de dois Totodile Agora pra próxima Aí não dá pra fazer Geodude Não tem nada Tá Vamos descendo aqui, ó Opa Eccans Eccans também Tem um monte, cara Esse aqui Dá pra botar Pelo menos Cinco estrelas Com certeza Ó, cinco estrelas Opa Ok Beleza Ó, cinco estrelas É, seis não rola ainda Faltaria uma Eccans ainda Pra botar em seis estrelas Deixa eu ver se tem mais Alguém aqui Que dá pra gente Opa O Cloucher Ok Só precisa de um Aqui a gente tem mais uma O próximo figure também Só precisa de um, né? Perfeito Então já faz Esse Enhancer Dele aqui Aí temos o Cling Cling Clingzão Tem só um Ok Já faz o Enhanced Aí Gotita Também tem só uma Perfeito Já faz o Enhanced Da Gotita PJ Temos Um Vai dar pra fazer Dois upgrades Ele, né? Próximo Já precisa de dois PJs Tomara que Venha no Na hora que a gente Fizer o draw, né? Aqui já dá pra ver Que tem pelo menos Três, né? Oh Aqui vai longe Sandrill Aqui vai longe Dá pra gastar Mais um aqui Opa Ok Beleza Já faz aqui O Enhanced E aí a gente tem Três, né? Esse é o problema Aí vai sobrar um Não abre espaço Na box A ver se tem mais Alguém aqui Que dá pra fazer Ah, o Freelish Ó A gente tem tanto O masculino Quanto o feminino Do Freelish E realmente Eles se separaram, né? Então tipo Dá pra você fazer Com os dois Ter os dois Freelish Aí no seu time Realmente Dá até pra Opa A fêmea tá até Mais forte Que o macho, hein? Já tá em Quatro estrelas Da fêmea Aqui, ó Venonate Venonate Também vai ter Pra fazer Vai sobrar um Venonate, né? Isso é ruim Aqui agora Precisa de dois Venonate Aqui, ó Cubone Cubone vai longe Também Talvez vai dar Pra fazer uns Três upgrades Do cubone É, três upgrades Certinho E daí agora Precisa de dois, né? Só que sobra um, né? Esse é o ruim Sobra um cubone Aqui, ó Opa Goldin Vai dar pra fazer Dois upgrades Muito bom Aí não fica espaço Não fica As goldins aí Ocupando espaço, né? A sacumba Bem upada Nossa Tem altos aqui Pra baixo Nidoran fêmea Já vamos fazer Esse enhanced Dela E dá pra fazer Mais um Aqui, ó Maravilha Perfeito Descer aqui Mais um pouco Temos aqui, ó O monkey Vai dar pra fazer Dois upgrades Do monkey Primeape É um que eu vou Como eu falei, né? Todos eles Eu vou chegar A upar Até um certo ponto Só pra evoluir Pra desbloquear Na pokedex Pra fazer Valer a pena Esse upgrade Deles, né? E daí a gente Vai desbloqueando A pokedex E querendo ou não Isso desbloqueia Buffs, né? Então é importante De certo modo Você upar Todo mundo, né? Não precisa Upar todo mundo Ao mesmo tempo Foca primeiro Nos pokémons S Que são os melhores Com certeza Ou S Ou S Ou S Ou SS Nós só temos Três pokémons Que são SS Aqui no jogo Por enquanto Então Nesses outros aqui Só pega Desbloqueia Desbloqueia As estandes aqui Só pra fazer Espaço Pra poder fazer Mais draws, né? Deixa eu ver se aqui Acabou Opa Tem Caterpie ainda Nossa Caterpie Nós temos um monte Aqui vai Caterpie Vai longe, velho Caraca Aqui, ó Perfeito Ó, dois Se o próximo Precisa de dois Também A gente já faz Mais um upgrade Ah, não Precisa de três Droga Achei que ia dar Pra fazer No Caterpie Mais um Tá Aqui, ó Ratatá E esse upgrade Que eu falo, né? Esse breakthrough Aqui que eu Que é Legal de você fazer Os pokémons aí Pra tá evoluindo E desbloqueando A Pokédex Faz isso aí Mais pra frente No jogo, tá? Se você tiver Vendo esse vídeo aí Querendo Pensando em fazer Isso também Logo de cara Não faz logo de cara Espera Até você tá Mais ou menos No late game Teve já todos Capítulos da campanha Já teve tipo Conseguido farmar Um monte de coisa Pra daí sim Você conseguir É Ter mais espaço Ah, eu posso Comprar mais espaço Beleza 160 Maravilha Tá Vamos fazer aqui As nossas As nossas Draws Ó Pokédex Já tá Pitando É aqui no Diamond A gente tem 60 Vamos lá Vamos ver o que que Veio Quem veio Deixa eu dar um Skip aqui Veio Snive De ranking S Legal Snive Nesse aqui Nesse aqui Não pode Esse aqui A gente não tem Detalhe Tá Vamos pegar aqui 60 Perfeito Veio mais 5 shards E 5 shards Normais Vamos ver quem Que veio aqui Agora Do duo Quem veio de rank S Magnemite Ok Veio mais um Charmander Muito bom Beleza Veio o Gumi Legal Vamos fazer Mais 10 Mais um Snive Muito bom O Gairan Pegamos o Gairan Caraca Grow Light Meu Reap Muito bom Muito bom Ajudou bastante Com toda Toda certeza Aqui ó Mais shards Legal Agora resetou aqui Pros 10 Temos então Alguns pokémons Interessantes Que a gente pegou Que com certeza Vai dar pra gente Fazer alguns level ups Talvez no Charizard Aqui ó No Breakthrough Não No Poxa Eu sempre esqueço Star Precisa de 2 Já vamos subir As estrelas Do Charizard Aí ó Charizard Charizard Já tá agora Em 5 estrelas Já tá agora Com quase 10 mil de poder Também Não conseguiu Passar o Gengar Ainda aí Ah não Passou o Gengar Gengar ele passou Tá Você não temos estrelas Né Não tem Quem é que a gente Tinha pego aqui Ah o Gumi A gente tinha pego Né Temos aqui um Gumi Podemos botar ele Também em 5 estrelas São pokémons De ranking S Pokémons Já vale um pouco Mais a pena A gente tá fazendo Esse level up Né Aqui ó Já vamos fazer O Enhancer Daí do Growlite Cara Pegamos o Gairadus Velho Pegamos um Gairadus Cara Olha que massa Velho Um Gairadus E ele também Tem o esquema Acho que de Mega Potencial A gente não desbloqueou Aqui no level 45 Já já A gente desbloqueia Você aqui A gente já pode botar agora Em 6 estrelas O Loted Perfeito Então o próximo Ele começa a ficar Com as estrelas Pintadas Né Então já começa A dar uma diferença Aqui na Bedrill Temos aí 3 Bedrill Vai ser o nosso Primeiro Pokémon Aí upado Para 7 estrelas Se liga Bedrill 7 estrelas Cara Muito top E o restante aqui Eu vou olhar depois Outro momento Tá Não vou agitar 138 Temos espaço ainda Na nossa Bag Deixa eu aproveitar aqui Só pegar os bônus Aqui por a gente Ter conseguido Alguns Pokémons Ó Fazer esse Breakthrough Aqui ó Já ajuda muito Cara Bug Então aumenta O tipo de todos Os Pokémons Então vale muito a pena Você ter Desbloquear Todas as Pokédex Para você ter o máximo De bônus possíveis Como falei Só temos 3 Pokémons SS De Rank S A gente só tem Aí o nosso querido Regigigas Pelo menos por enquanto E aqui de Rank S Como eu falei Os Megas do Charizard Blastoise e Venossauro Também são Rank S Por mais que eles São Rank A Certo Então tipo depois Você acaba desbloqueando eles Aqui é o Magmortar Não temos o Mega Gardos Pelo menos eu não vi Mega Gardos Vou até conferir aqui Mas eu acho que não Não temos o Mega Gardos Ainda no jogo Provavelmente mais pra frente Teremos Tá vamos lá Vamos ao que interessa Fazer as fases Da campanha 8.1 Até 8.10 É a meta Neste vídeo De hoje Então vamos ver Se a gente consegue Fechar todo o capítulo 8 Eu acho que dá Eu acho que vai dar Eu acho que o Regigigas E agora querendo ou não Os nossos Pokémons evoluídos Vão conseguir ajudar Um pouquinho mais Eu vi que a câmera Estava meio baixa Agora Vamos lá O tempo todo Com a câmera Meio baixa Deixa eu acender A luz aqui Que já dá Um brilho maior Vamos lá Seguindo Greninja também Possivelmente A gente vai estar Desbloqueando aí Nos próximos dias Mas o legal É que já temos Muitas evoluções Nosso time Querendo ou não Está sim Ficando muito Muito forte Isso é muito bom Isso é muito Muito bom Nosso time Está ficando muito forte E precisamos também Chegar logo No level 45 Para poder desbloquear O potencial E aí querendo ou não A gente vai conseguir Deixar os nossos bichos Muito muito melhores Nossos bichos Nossos pokémons Beleza Vamos lá Muckzão E aqui Como eu falei A gente começa agora A poder farmar Aí os itens Que vão deixar Nossos pokémons Seriopados Para azul mais 2 E isso Querendo ou não Deixa os nossos pokémons Já por si só Muito fortes Então provavelmente Para o capítulo 9 Que deve ser um dos vídeos Que vai sair mais para frente A gente vai estar Com todos os nossos pokémons Do nosso time Aí em Azul mais 2 Em raro mais 2 Eu falo azul Porque é a bordinha Em azul mais 2 Também quero tentar Botar os apos Em azul mais 2 E termina Tipo a todos os nossos Pokémons ranking S Para a gente ter Uma variedade Bem grande De pokémons ranking S Aí vem o paz E a gente vê Quais deles Farão parte Do nosso time Com certeza Aí o Regigigas Vai ficar no time Por um bom tempo Um bom bom tempo Porque cara É o único pokémon Que a gente tem S plus Né Então Por si só Isso já é Um diferencial E já a gente viu Que ele realmente É o mais forte Que a gente tem E nem está Tão mais upado Que os outros Ele está Mais ou menos No mesmo nível Que todo mundo Então tipo Ele realmente Tem um diferencial Aí que faz ele Ser mais forte Nossa O Scissor Realmente é muito bom O Scissor Está com o ultimate Dele carregada Certeza que ele vai Fazer um estrago Em cima desse Starm Vamos ver Gengar Mew Charizard Agora o Scissor É O Scissor Finalizou Cara O Scissor Fez um estrago Em cima dessa Starm Vamos lá Level list Ok Tiranitar É o mini boss Perigoso isso Perigoso Tiranitar Monstro Cara É o Charizard Também está monstrão Velho O Charizard Está legal Velho Porque ele está com Se bem que ele também Está com uma leve vantagem Ele tem aquele ataque físico No EV 31 Isso também faz toda a diferença Em cima do Pokémon Beleza Deixamos ele confuso E Burn Muito bom Isso Ele está Burn Tomou um dano Ele foi assim Cirurgicamente Em cima do Charizard Porque ele tem golpe de pedra Então para derrubar o Charizard Não conseguiu Isso deu mal Apareceu um Fenequim Aqui para a gente poder capturar Apareceu um Fenequim Então vamos perder Esse Fenequim Que é Rankin A Ok Tá Vamos capturar ele Vamos usar aqui Uma Pokébola normal Que é só o que a gente tem Até o presente momento Ah Escapou na última chacoalhada Velho Vamos lá Fica Fenequim Vai ser útil Para fazer algum upgrade Provavelmente Vamos lá Fica Nossa mano Não vai ficar É sério isso Fenequim Aí Ficou velho Pô Veio em Speed 31 Nossa E foi bom demais Por isso que estava Tão difícil de pegar Por isso Tá Vamos embora Seguindo aqui 8.5 Opa 8.5 Ok Você vai ser o Boss Nossa O Regigigas Chega dando 20 kill Em dois Pokémons do cara Se bem que os nossos A gente deu 20 kill Em todo mundo Mas tipo O Regigigas Entra Primeiro que o dano dele Já é dano em área E nem é ultimate Ele é ultimate Ele é agora O dano dele Normal Parece Parece Ser mais forte Que a ultimate Do Regigigas O dano normal dele Porque ele bate em dois Ao mesmo tempo Vamos ver se ele vai atacar Ali no Cadabra O Vanillite Vai atacar agora Vamos ver o Regigigas Ele deu o dano ali Bateu e derrubou dois Beleza O Charizard O Charizard é super efetivo Beleza O Mago Mortarca vai finalizar É finalizou Achei que não ia finalizar Mas finalizou Boa E agora Quem quer o Miniboss Slaking Não temos nenhum outro Aqui a gente está quase upando Esse negócio 170 A gente quase Logo logo vai upar Isso aí Quanto que sobe A cada Pokémon Que a gente captura Da fase Sobe de 10 em 10 20 em 20 Não lembro Quanto que estava antes Nossa Cara Cara Se você não pegou o Regigigas ainda Pegue o Regigigas É muito bom Cara Que Pokémon Nossa Muito bom Regigigas é Muito Muito overpower Muito overpower Fica Isso Bora Regigigas errou pelo menos o Electivire Esse Slaking Se nós tivéssemos um Pokémon Lutador É Se bem que o Scissor Ajuda Ajuda pra caramba Não é lutador Mas ajuda pra caramba Beleza Essa foi qual fase mesmo? Essa foi a 8.6 Tá Ainda não surgiu nenhum outro Pokémon Pra gente capturar Aqui a gente ganha mais uns Pontinhos de talento Perfeito Vamos lá 8.7 Cara Vai dar A estamina vai dar Vai dar pra gente fechar todo o capítulo 8 E cara O boss aqui já é fraco Contra o golpe de fogo Que é a nossa Grande vantagem Aqui No presente momento Que é ter justamente Dois Pokémon de fogo Aquilo que eu acho Meio ruim É a nossa vantagem Problemas pra essa fase aqui A gente derrubou todo mundo Com Hit Kill Beleza O Regigigas só passa Por cima da galera Ignorante pra caramba O bicho bate ali Como se não fosse nada Como se o oponente Não fosse nada Beleza Deixamos dois oponentes Confusos Ok Cisorzão Agora a galera Vai começar a derrubar Provavelmente Vamos ver se o Regigigas Vai fazer algum estrago Assim Logo depois Da rodada deles Beleza Vamos lá Regigigas Tá na hora de tu derrubar alguém Beleza Derrubou um Ok O Mil derrubou também Opa Não derrubaram Ah Derrubamos o Agislash Aqui já era O pior é que o Gengar Tá pela boa Tá E Vissauro caiu Ô Gengar Tu tá pela boa É capaz do Gengar Cair Ih Vigorote bateu Ah bateu em cima do Regigigas Nossa Eu não tinha visto Esse golpe dele Surgiu a mão da terra Que esmagou o cara Pô Uma massa Não tinha reparado Nesse ultimate Aí do Regigigas Tá Surgiu o Pokémon Pra gente capturar Não Mas a gente pode pegar aqui Pontos de talento Perfeito Isso Blaze Que é o nosso próximo oponente Ele sozinho Né Pogue lutador Beleza A primeira wave É É 3 hit 3 queda Né Aí o Regigigas Já chega destruindo Beleza Chegamos bem rápido Em cima do Blaziken Né Chegamos muito rápido Em cima dele Então tirando Uma vida Violenta dele Né Talvez se a gente Tivesse com o Greninja Já tivesse com o Greninja Né Porque não tava opado O nosso A midiforme Do Greninja Que me fugiu o nome agora É Poderia tá ajudando Um pouco mais Né Mas Já derrubamos Poderia ser mais eficiente Né Na verdade Derrubar mais rápido Nenhum outro Pokémon Ainda aqui Pra gente capturar Perfeito Vamos pro 8.9 A penúltima fase Né Penúltima fase aqui Do capítulo 8 Beleza É fraco Contra É Fogo né Pá Tamo na Vantagem aqui agora Agora Vai dar bom Beleza Regigigas Gengar derruba E agora o Mew Ataca Perfeito Regigigas Derruba 2 Gengar derruba Os outros 3 Perfeito Regigigas agora Deu um dano legal Em 3 oponentes Perfeito É Aqui os caras Tão atacando Tudo os caras Errado né Mas enfim Uma hora vai cair Engraçado que os caras Dão dano em cima Por exemplo Do Regigigas E esse dano Não 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 muda em nada O dano Não muda em nada Em cima do Regigigas Extremamente Tunker Além de Tunker Na verdade Eu achei ele muito forte Um Tunker Com DPS Cara Muito forte Olha Os caras dão Dano ferrado Ele devolve Uma porrada Violenta Muito forte O Regigigas Muito forte Perfeito Vamos lá É a última fase Do capítulo Ficar de olho Se surgiu alguém Pra gente capturar Não Beldum Beldum Vai ser o boss Final do capítulo Pô Eu espero Pô No outro capítulo O boss final Foi um Groundum Agora aqui é um Beldum Esse Beldum Tem que ser muito forte Cara Pra Pra gente não Amassar ele aqui Nessa rodada O Charizard Já derrubou Electabuzz Tá Derrubamos dois Perfeito Derrubamos mais dois E mais dois Tá Cara Eu quero só ver Esse Beldum aí Se ele vai ser Tão overpower Assim mesmo Isso se não Chegar o Charizard Já deu um dano Errado em cima dele Né Tá Na primeira rolada A gente já No primeiro turno Já encomendado a vida dele Né Tá Ele deu dano em área Né Que é bem interessante Ah Mas vai cair agora É Tá Não achei tudo isso não Eu jurava que o boss Ia ser bem mais difícil Mas ok Fechamos capítulo oito Agora sim Podemos farmar Aí É Recursos Para Deixar nossos pokémons Aí No azul Mais dois E também Apareceu aqui Uma Chicorita Para a gente Poder capturar Tá Deixa eu só Comprei uma coisa aqui A gente está com 170 Deixa eu ver se Eu acredito que A gente capturando Os pokémons aqui Influencia sim Naquele ranking Naquele ranking aí De capturador Capturador é bom Tá 170 Tá Beleza Ela veio com 30 De 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 Sobe De 20 Em 20 Legal Então Falta Teoricamente Um pokémon Para a gente Poder Upar O nosso Ranking De Capturador Mas aqui Não tem Nenhum Outro Que a gente Possa Capturar Infelizmente Não tem Mas ok Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você Tenha gostado do vídeo Se gostou Já sabe Deixa o seu like Se inscreva No canal Se não for inscrito Amanhã Sai mais vídeos De megamon Então já deixa o like Se inscreva no canal Para você não perder Nenhum vídeo De megamon Lembrando O jogo lançou Oficialmente No google play Só baixar o jogo Pesquisa por megamon Que você vai encontrar Tranquilamente Fechou Tamo junto galera Falows E fui